Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Força de Defesa Territorial, último escudo da Ucrânia contra a Rússia. Eles administram os postos de controle e sua presença é altamente visível nas cidades. Depois do exército oficial, os civis da Força de Defesa Territorial ucraniana são o último escudo contra os russos. Aos 20 anos, Búfalo mede 2,07 metros e pesa cerca de 100 quilos. Desde o início da invasão russa, ele deixou seu trabalho de construção e ingressou nessa força, equivalente a uma reserva militar. Como centenas de milhares de civis ucranianos, ele respondeu ao apelo do presidente Volodymyr Zelensky para uma mobilização geral. Búfalo, seu pseudônimo, foi designado para o setor de Sviatois, uma cidade cerca de 30 quilômetros ao norte de Kramators, a capital de fato de Dombas, sob controle ucraniano no leste do país. As linhas de frente se estendem por cerca de 10 quilômetros ao norte e noroeste, particularmente ao redor da cidade de Izium, onde a batalha continua. Esta cidade abre caminho para Kramators. Dessa área vem o barulho dos bombardeios todos os dias. Tenho certeza que você pode ouvir a artilharia e como nossas cidades estão desaparecendo da face da terra, disse Búfalo, a AFP, vestindo um traje camuflado e uma balaclava que só permite que seus olhos sejam vistos. Em seu telefone ele mostra um vídeo no qual aparece na neve, com uma Kalashnikov na mão e em posição de combate com seus companheiros. Mas sua missão também é proteger e ajudar os habitantes. Os civis sabem que é guerra. Eles ficam nos porões e é o mínimo que podem fazer para salvar suas vidas. Sempre que podemos, levamos comida e água. Há muitos idosos que não têm para onde ir, diz Ponte Concivis. Ainda há muitos moradores na cidade de Sviatóis, com cerca de 5 mil habitantes antes da guerra, e conhecida por seu mosteiro ortodoxo na Montanha Sagrada. O trabalho aumentou para Andri em seu pequeno café-restaurante. Moradores, militares e membros das forças de defesa fazem fila para pegar um cachorro quente, um hambúrguer ou uma bebida quente. Algumas pessoas foram embora e outras ficaram. As pessoas estão aqui. Todo mundo está andando, fazendo compras, tem que comer de um jeito ou de outro, diz o comerciante. Com a Kalashnikov no ombro, roupa camuflada e gorrucaque na cabeça, o homem de 39 anos assegura que a força de defesa territorial é uma ponte muito importante com civis, porque é composta por civis. Temos pessoas de diferentes idades e diferentes horizontes que se uniram porque temos um só objetivo. Professores, engenheiros, trabalhadores, artistas, isso é extremamente importante, considera. Vamos aguentar até o último suspiro, diz ele. Veja também.